Olá, meus delicinhas da internet, meu nome é Mary Lindine e hoje eu vou dar algumas dicas aí de como você pode esquecer uma pessoa Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar E eu sempre deixo aqui embaixo, na inbox de informação, vários links sendo que um deles é o método respeito, onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida, que por algum motivo você o perdeu Às vezes é necessário a gente esquecer uma pessoa, né? Porque por mais que a gente goste, quando a gente não está sendo correspondido ou quando a relação está sendo uma relação difícil, até mesmo patológica, abusiva é hora de você se retirar Não é um processo rápido, não é nenhuma receita de bolo porque a gente está falando de ser humano e você não vai esquecer uma pessoa assim num estalar de dedos do Thanos, né? Então não é tão fácil assim Mas as dicas que eu vou dar aqui vai te ajudar nesse processo A primeira coisa que você tem que manter em mente é o seu amor próprio, né? Então, sair de uma relação que não está te fazendo bem é respeitar a si mesmo, né? É ter em mente de que você tem valor e de que você merece muito mais do que você está aí vivendo e recebendo Então essa questão do amor próprio tem que permear toda a sua história de vida aí porque aí você não fica em qualquer cilada, você não aceita menos do que você merece essa questão Primeira coisa, ter amor próprio, sabe? Falar, eu vou sair dessa, eu vou esquecer essa pessoa porque isso não está legal isso não está ok eu não estou me sentindo confortável nessa situação e eu sou uma pessoa de alto valor eu mereço mais A segunda dica que eu posso dar aí pra você é pra você não se isolar nesse momento, né? Então, assim, se mantenha com as pessoas que você gosta ao seu redor, amigos, família, sabe? Troca ideia, conversa, dá risada A sua vida não tem que orbitar aí ao redor de uma pessoa só Claro que, gente, eu sei que não vai ser fácil e ninguém aqui está falando que vai Mas, assim, você não é o primeiro nem o último a passar por esse processo aí de esquecer uma pessoa que está cagando pra você E no final das contas, dá certo A gente se livra do mundo Vai por mim A próxima dica é você ocupar sua mente com coisas que você se sente bem fazendo, sabe? Com hobbies, praticar algum esporte Fazer algum trabalho artístico, manual Ocupar sua mente com outras coisas Acho que é bem saudável Te ajuda a não ficar pensando muito na pessoa E isso é uma coisa importante Quando a gente tem uma vida com propósito Quando a gente tem uma vida onde a gente tem sentido em outras coisas também Acaba que o processo é difícil, é doloroso Mas, assim, você acaba tendo outras coisas pra fazer Você não fica o dia inteiro pensando na pessoa Porque quando você está com a sua mente vazia Você não está fazendo nada A probabilidade de você fixar o seu pensamento na pessoa é maior Então você preenchendo o seu tempo com coisas bacanas Com coisas construtivas aí na sua vida Olha, isso é uma dica muito legal Outra coisa importante é você se lembrar do porquê que você está esquecendo a pessoa, sabe? Do mal que essa pessoa te fez De como ela mexe com você de uma forma negativa Como ela te trata de uma forma que você não merece Porque durante o processo muitas vezes você pode se sentir tentado A enviar uma mensagem, a conversar Mas se lembre do porquê você tomou essa atitude lá no início De esquecer a sua pessoa E não volte atrás porque você já muitas vezes tentou Já fez de tudo e a pessoa simplesmente não encaixa, sabe? Tem gente que não dá Por mais que a gente queira Não rola aquela coisa assim É respeitosa Você tem pequenos momentos de alegria Mas a maior parte é só decepção, é só tristeza, é só falta de paz Então não vale a pena mesmo A próxima dica é você evitar ir nos lugares onde ele vai Claro que às vezes você não tem como evitar, né? Às vezes você trabalha com a pessoa, enfim, né? São coisas assim que a gente não tem como controlar Mas se você puder evitar, evite, né? Pelo menos no começo até você conseguir passar por essa fase Nas redes sociais a mesma coisa Não vou falar pra você bloquear ele, não Mas evite ficar indo nos stories dele Vendo fotos dele, vendo status dele, enfim Evite ficar porque isso não ajuda em nada E só piora porque você fica vendo ali A pessoa dificulta o processo de esquecimento, entende? A última dica, mas não menos importante É pra você manter o foco no seu futuro, sabe? Fique nas coisas legais que você ainda vai viver Planeje viagens, cursos, sabe? Cresça como ser humano Você é uma mulher ou homem fantástico É cheio de coisas bacanas pra viver Histórias lindas pra contar E eu tenho certeza que vai dar tudo certo E essa fase que você tá vivendo vai passar Tem momentos que de fato a gente precisa deixar algumas pessoas para trás Não dá, sabe? Não dá pra continuar Porque a pessoa traz mais sofrimento do que alegria E aí é complicado Você tem que estar ao lado de pessoas que te façam bem Que te façam sorrir Que agregue valor na sua vida Não pessoas que te ponham pra baixo Que te façam chorar, te façam sofrer Pense bem nisso Me deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo Se você gostou Não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo Isso é mega importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube Tem aquele botão Porque você não fala por aqui Inscrever-se Apenas um clico que você já estará inscrito Me siga lá nas redes sociais Eu quero ver você comigo Um beijão Mas um beijão bem grande nesse seu coração gigante Fique na paz E até a próxima Tchau